Oi meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje nós vamos abordar o assunto comercial papers, notas promissórias, um assunto importante, um assunto muito fácil, essa aqui é mais uma grande aula, mais uma super aula, uma aula exaustiva, essa exaustiva não é de cansaço, mas de conteúdo, ou seja, você pode ter certeza absoluta que com essa videoaula você vai ter elementos suficientes para ficar competitivo e para acertar qualquer questão de concurso, de qualquer banca, pode ter certeza disso. Aproveitando este gancho, quero dar um recado muito especial para vocês, eu quero chamar a atenção de vocês do que está acontecendo. Ontem eu recebi lá no meu WhatsApp pessoal, aliás, eu, professor Luiz, eu só tenho um WhatsApp, eu só tenho um WhatsApp, só tenho um telefone, gosto muito do WhatsApp, quero passar para vocês aí, não respondo dúvidas de aluno por WhatsApp, já falo isso para vocês aí, eu tenho meu WhatsApp, e lá no meu WhatsApp, eu recebi de um aluno nosso, professor, só um esclarecimento, eu estou com essa postila aqui de conhecimentos bancários, 200 páginas, eu olhei o material, comecei a achar interessante, e agora, antes de começar essa minha aula de comercial papers, eu fui lá na parte da postila de comercial papers, cara, papo sério, falta muita coisa, falta muita coisa, então, cuidado, 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 na internet nós temos muitos materiais maravilhosos, é claro que eu, professor Luiz, eu não consigo mais preparar a aula sem o uso da internet, porque eu faço uma busca constante aí de legislações, de jurisprudência de banca, de exercícios, né, o que está acontecendo na prática, mas você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de material, tá, você tem que tomar cuidado com esse tipo de material, porque isso pode prejudicar os seus estudos, então, a postila lá, tá, inclusive encontrei algumas inconsistências aí sérias, algumas coisas que estão desatualizadas, tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então, gente, faça uma pesquisa aí de quem você está estudando para o concurso, isso é importante, tá, eu digo isso para vocês porque no concurso de 1999 do Banco do Brasil, eu fiz o concurso, eu fui aprovado, e eu passei lá atrás, né, eu fiquei até vergonhado da minha posição, fui aprovado, fui claro, fui convocado, tomei posse, né, para todo mundo sabe, eu sou cuiabano de Chape Cruz, né, uma expressão cuiabana, sou matogrossense, com muito orgulho, não tenho vergonha disso, tá, moro em Cuiabá, não quero mudar de Cuiabá, estou muito feliz aqui, e eu passei no concurso de 99, tá, dentro do número de vagas, eu passei na posição 100, salvo engano, né, foi um concurso muito concorrido, é um concurso aí que fazia muito tempo que o Banco do Brasil não fazia concurso público, teve aquela crise de 98, 97, 95, implantação do plano real, ou seja, o Banco estava passando aí por várias reestruturações e reformulações, não só o Banco, mas todo o sistema financeiro, e aí o seguinte, meu amigo, minha amiga, eu passei, você sabe por que eu passei? Naquela época não tinha tanta internet, eu estudei com material errado, cara, material incompleto, eu comprei essas apostilas aí, cara, vou falar para você, cara, papo reto, cara, papo reto, estudei tudo, mas não tinha o conteúdo para pontuar, não tinha, entendeu? Eu não tinha, era superficial, dancei, né, ah, mas você tomou posto, tudo bem, cara, eu era, morava em Cuiabá, tá, e como eu fiquei lá atrás, meu pai sempre disse, os primeiros bebem água limpa, como eu não fui o primeiro, não bebi água limpa, eu fui para uma cidade, fui morar, chamado Vila Bela da Santíssima Trindade, tá, cara, 400 quilômetros da capital, pegava 100 quilômetros de estrada de terra, no trecho de Pontes de Lacerda até Vila Bela da Santíssima Trindade, olha aí, coloca aí, você vai ver, do lado, divisa com a Bolívia, né, nada contra a cidade, tá, nada contra a cidade, gente, digo para vocês que o professor, eu consegui ir lá, cara, ficar 10 meses só nesse tempo, eu não consegui ficar longe da minha família, pedi exoneração, voltei para Cuiabá, isso já no ano de 2000, e aí passei no concurso da Universidade Federal, fui professor lá, e aí foi minha vida profissional e hoje estou professor até hoje aí, graças a Deus, com essa trajetória, mas então, tome cuidado com isso, né? Ah, professor, passa para a gente ver o seu WhatsApp aí, vou passar para vocês aí, ó, não respondo dúvidas, entendeu, de aluno, já vou deixar claro para vocês, né, ó, tá certo? Então, aqui, meu WhatsApp pessoal, só tenho esse cara aqui, então, tá aí, 65999621142, copiou para quem não copiou, tchau, né, passou aí, bacana, vamos lá, comercial papers, né, comercial papers, vem comigo aqui, né, Então, comercial papers, o que esse cara é? Esse cara é um título de crédito. Ah, professor, o que é esse título de crédito? Título de crédito significa crédito, né, alguém deve alguém, título de crédito é o seguinte, eu, tá, tô assumindo que eu devo alguém aquela quantia, e tá no papel, aquela pessoa tem aquele título de crédito contra a pessoa que deve, no caso, eu, então, isso aqui é um título de crédito, né, E aí, professor, pré-requisito da aula, cara, pré-requisito da aula, papo sério com vocês, antes de assistir essa aula comercial papers, se você não assistiu a minha aula de letras, letras de câmbio, você não pode continuar, então assista a primeira aula de letras de câmbio e venha para essa aula aqui de comercial papers, bacana? Então, o que é? É um título de crédito. São títulos, outra característica muito importante, de curto prazo, em que as empresas de sociedades anônimas, ou seja, as ESAs, então as ESAs que podem emitir os comerciais papers, né, nas letras de câmbio, quem podia emitir, quem pode emitir as letras de câmbio são as sociedades de crédito e financiamento, as famosas financeiras, né, visando captar recursos no mercado interno para financiar suas necessidades de capital de giro. Então, outra coisa muito importante, vamos lá, então, ó, comercial papers, vai fazendo aí a sua, ajuda, a sua memória fotográfica, ó, curto prazo, ESAs, né, ó, elas são instrumentos que vão circular no capital interno, né, se é emitidas, ó, se é emitidas pelas sociedades anônimas, né, capital interno, ou seja, participam do mercado de capitais, né, ou seja, as empresas listadas na Bolsa de Valores. Para quê? Para financiar necessidades de capital de giro, ou seja, de curto prazo de suas operações, né. Com certeza, isso aqui vai ser cobrado na prova e você vai acertar, já falei já um grande resumo aí dos comerciais papers. Vem comigo aqui. É uma alternativa às operações de empréstimos bancários convencionais, permitindo geralmente uma redução das taxas de juros pela eliminação da intermediação financeira bancária, o famoso spread bancário, né, o custo do dinheiro, né, spread bancário. Ou seja, o que acontece aqui? É uma prerrogativa. A empresa é uma SA. Nós já sabemos que para a empresa ser uma SA, tá, para uma empresa ser uma SA, para a empresa ser uma SA é o seguinte, para ela ser uma SA, ela tem que estar listada na Bolsa de Valores. Eu já falei isso para vocês, né. Só que é o seguinte, cara, né, com essa prerrogativa, ela tem nome, ela tem credibilidade, então ela pode, ela mesma, emitir títulos, tá, de curto prazo para financiar algum projeto específico, alguma venda, projeto não, alguma venda, alguma necessidade momentânea de caixa. Por que que ela faz isso? É muito simples, né. Ela usa essa prerrogativa de ser uma SA para fugir o quê? Do tal do spread bancário, do banco, né, cara. Hoje, banco, cara, papo reto com vocês, cara, sei que vocês vão trabalhar em banco, né, eu já trabalhei em bancos aí, eu digo, cara, todo mundo faz de tudo para fugir de banco, tá. Exatamente por quê? Porque o custo do dinheiro, o spread bancário é muito grande, cara. Você pega aí hoje, por exemplo, taxa Selic, por exemplo, 6% ao ano, qualquer financiamento que você faz aí, você pula aí para 20% ao ano, 18% ao ano, cara. Papo sério, é exatamente isso, né. Então, ela quer o quê? Fugir do banco. E, claro, as pessoas que vão adquirir esse instrumento, tem uma rentabilidade maior, né. Os comerciais papers imprimem ainda maior agilidade à captação das empresas, determinada pela possibilidade de que os tomadores, né. Professor, quem que são os tomadores, né? Professor, os tomadores são aqueles caras que vão receber, né, vai receber os recursos financeiros negociados diretamente com os investidores de mercado, bancos, fundos e pensão. De novo, os comerciais papers imprimem ainda maior agilidade na captação das empresas, determinada pela possibilidade de os tomadores negociarem diretamente com os investidores, né, do mercado. Professor, quem que são os tomadores? O cara que vai receber o título. Por exemplo, eu vou comprar um comercial paper de uma empresa, tá, eu vou comprar, tá. Então, é o seguinte, você coloca lá um comercial paper e custa aí, ó, 100 mil reais. Eu vou pagar por esse cara 80 mil, né. Dada a data de vencimento do comercial paper, eu vou receber o quê? Ó, os 100 mil, né. Tá aí, eu vou receber os 100 mil. Quem vai pagar isso aqui vai ser a empresa lá, SA, aberta no mercado de valores. Bacana? Então, só com essa explicação aqui, você pode ter certeza que você já acerta aí várias questões medianas de concurso. É claro que nós vamos aprofundar o assunto, vamos falar várias outras coisas importantes sobre isso aqui. Inclusive, vou falar a mesma coisa sobre ótica diferente na intenção de prepará-los aí para vocês ficarem super competitivos para a prova, né. Basa, Cens Gran Rio, 2015, cargo de escriturário. De acordo com as suas necessidades de caixa, as empresas utilizam serviços de mercado financeiro para captação de recursos, né. Falou assim, necessidades de caixa, né. Falou necessidade de caixa, significa dizer que a empresa está precisando de capital de giro, né. De capital de giro, ok. Os títulos de curto prazo, olha aí, os indicadores aqui. Emitidos por empresas, sociedades anônimas, olha aí, emitidas pelas SA, então estão listadas na Bolsa de Valores, né. Para captar recursos de capital de giro, já tinha identificado no texto administrativo, são denominados, né. Então, ele quer saber qual o título que é isso aqui. É um título de crédito, não é isso? Então, vem comigo aqui. Gente, títulos públicos e títulos federais. Eu já vou tirar esse cara. Professor, por que você vai tirar esse cara? Porque os títulos federais e os títulos públicos são emitidos por quem? Por município, por estados e pela União, ou seja, são títulos aí que não são emitidas pelo SA, são emitidas pelo governo. Então, você já elimina dois, né. Professor, o Fectro, né. O Fectro, o quê? O fomento mercantil, né. É a compra de títulos, né, principalmente de cheques, né. Tudo bem que a Fectro é, pá, é, Fectro, né, é uma operação comercial, tá certo? Mas ela não é aqui, ó. Ela, o Fectro, ela não faz parte de um serviço aqui, ó, do mercado financeiro, né. Tá certo? É uma operação comercial. Tanto é que o Fectro está sujeito ao SS, né. Nós já falamos isso. Aí nós temos aqui, professor, Hot Money e Comercial Papers, né. Tudo bem, professor, vamos lá, Hot Money, né. Então, Hot Money, primeira coisa que eu quero passar para vocês, ah, eu não estudei essa matéria ainda, mas é fixe isso, Hot Money chama dinheiro rápido, dinheiro quente, né. Diferentemente do Comercial Papers, né, os Hot Money, eles são o quê? De curtíssimo prazo, de um a 29 dias, né. Já o Comercial Papers, ele é de curto prazo, tá, e de curto prazo, tá, no mínimo, 30 dias, tá, olha aí, no mínimo, 30 dias, curto prazo, Money, o quê? Curtíssimo prazo de um, ou seja, a letra D, B está errado, né. E outra coisa, quem vai emitir os Hot Money serão os bancos, né. Quem vai emitir o Comercial Papers são as empresas SA, logo, alternativa aí, super correta, letra C, né. Eu já aproveitei essa questão e já ampliei um pouco aí o nosso conceito, já expliquei outras coisas para vocês e assim que é o nosso estudo, é um estudo integrativo, né. Se for preciso antecipar um assunto, eu antecipo, se for preciso revisar um assunto que nós já conversamos, a gente vai fazer essa ajuda à memória, porque é importante é isso, você compreender e você entender. Gabarito, letra C, as instituições financeiras e as sociedades corretoras, distribuidoras de valores imobiliários e as sociedades de arrendamento mercantil, tá, ou seja, empresas de leasing, não podem emitir esses títulos, tá, os bancos, bancos corretoras, bancos corretoras financeiras, empresas de leasing, não podem emitir esses títulos, tá. Por que que eu tô falando isso, professor? Porque, por exemplo, um banco, ela é uma SA e ela está listada na Bolsa de Valores, então, as empresas SA listadas nas Bolsas de Valores, que são instituições financeiras, não podem emitir esses títulos. Esse título aqui é para a captação dos recursos da empresa para o seu capital de giro. Pelo contrário, elas querem fugir de quem? Do dragão do banco, dos juros dos bancos, né. Como estão listadas na Bolsa de Valores, Papers. Os custos da emissão desses títulos são, em geral, formados pelos juros pagos aos aplicadores, ou seja, quem vai comprar esse título, né, comercial Papers, comissão e despesas diversas, né, como publicações, taxas de registro da comissão de valores imobiliários e etc, né. O comercial Papers costumam ser negociados com desconto, sendo seu valor de face pago na ocasião do resgate, né. Aquilo que eu falei um pouco atrás, né. Por exemplo, um comercial Papers de R$ 100 mil, tá. Daqui 90 dias eu recebo esse R$ 100 mil. Só que hoje eu compro esse cara, né, vou colocar aí um valor aí, tudo bem, R$ 90 mil aí, né, ou seja, R$ 10 mil em três meses, uma excelente aplicação. Então, esse aí é o valor de face, você recebe o valor da nota promissora, né. Prazo, cai muito, né. Hot Money, já falei pra vocês, curtíssimo prazo, de 1 a 29 dias. Esse nosso cara aqui é de curto prazo, ou seja, ó, no mínimo, o comercial Papers é de 30 dias. No máximo, 180 dias para as SAs de capital fechado. E as SAs de capital aberto, 360 dias. Professor, SAs, Sociedade Anônima, são aquelas empresas listadas na Bolsa de Valores. A gente vai ter uma aula sobre isso. Capital fechado, elas, a empresa, ela é dividida por ações, só que as suas ações não são negociáveis, né. Não são negociáveis, né. Capital aberto, ela também está na Bolsa de Valores, elas têm ações, só que as suas ações, elas são o quê? Elas são negociáveis, né. Negociáveis na Bolsa de Valores. Então, você tem que saber três coisas. Prazo mínimo, 30 dias. S.A. capital fechado, 180 dias. S.A. capital aberto, 360 dias, né. A nota promissória, comissor Papers, possui uma data certa de vencimento, tem uma data certa. Liquidez, matou. Ó, se o prazo mínimo é de 30 dias, a liquidez vai ser o quê? Sempre, ó, sempre após 30 dias, né. A nota promissória comercial pode ser negociada no mercado secundário e ser recomprada pelo emissor, desde que ela tenha anuência do titular 30 dias, né. Professor, o que que é esse tal de recomprada, né, negociada no mercado secundário? Eu comprei lá a minha comercial paper lá de 90 dias, paguei 90, não foi isso? Só que aí apareceu um cara aí, falando assim pra mim, um mês depois que eu comprei, ele falou assim pra mim, ó, prof, vende pro 95? Tudo bem, vendo? Dei pra ela o papel, né, o portador, claro, e se tudo isso é registrado lá na CETIP, né, é tudo lá na B3, né, tudo registrado certinho, tranquilo, né. Eu ganhei o 95 e depois o cara vai ser recomprada pro cara que emitiu comercial paper, assim que funciona, tá. Formas de resgate, né, vem comigo, deve estar estipulado na nota promissória da data, o local e a forma de pagamento do resgate, né. Pronto, professor, vamos lá, vamos continuar nossa aula aqui, tá, vamos continuar nossa aula, vem comigo aqui, né. Resumo da aula, nós temos aqui. Primeiro, forma de empréstimo, feitos apenas para as ESAs, então é uma forma de empréstimo através de um título de captação, né. Taxa de juros, inferiores aos empréstimos bancários, né, então a taxa é melhor, é mais atrativa. Emitidas por empresas com bom conceito de crédito, né, só boas empresas com bom conceito de crédito. A emissão é limitada ao índice de endividamento da empresa, olha que coisa interessante, né, isso aqui inclusive é uma normativa da CVM, ele fala assim, olha, você pode emitir comercial papers para financiar o seu capital de giro, tá, até 10% do seu endividamento total, né, ou seja, é um percentual do índice de endividamento, isso aqui para dar o quê? Mais segurança ao mercado. Não pode emitir instituições financeiras e distribuidoras e corretoras de títulos e valores imobiliários. A comercial papers faz parte do mercado de capitais, não financeiro, tá. Por que que é de capital, professor? Porque são empresas listadas na Bolsa de Valores, capital, né. Lógico que integra o sistema financeiro nacional, tá. Exercício. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. A LAR, a LAR Doce LAR é uma empresa muito bem conceituada na produção de venda de móveis para a cozinha. Recentemente, ela recebeu uma grande encomenda, mas está enfrentando dificuldade de caixa para seu administrador financeiro. Esse administrador financeiro considera que as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras estão extremamente elevadas. uma alternativa para a solução desse problema pode ser a captação de recursos de terceiros, olha, recursos de terceiros por meio da emissão de, né. Ou seja, vamos para o texto ilustrativo da questão aí da FCC, né. Então, é uma empresa que ela está passando o quê? Dificuldade de caixa, né. Ó, tá, recebeu uma grande encomenda, está enfrentando dificuldade de caixa. Se ela está passando dificuldade de caixa, né, ela está precisando de um cara chamado de capital de giro. Então, nós vamos ter que encontrar alguma das alternativas aqui, né. Alguma das alternativas que financiam capital de giro, tá. No texto ilustrativo, diz o quê? Ele fala que os bancos, que os juros dos bancos estão estritamente elevados, né. Então, você foge de banco, né. Vamos lá, CDI e CDB. CDI e CDB são instrumentos de captação bancária, né. É uma bancária. Ou seja, serve que de aplicação para investidores, né. Letras de crédito imobiliário e letras hipotecárias são instrumentos de captação para o setor habitacional, né. No sistema financeiro habitacional. Então, está errado. Ou seja, o cara quer fugir do banco, né. Então, são o que as? Comerciais, papers é a correta, né. Aqui, agora, só faltou falar que essa empresa, a Lardocilar, ela é uma SA listada na Bolsa de Valores, né. Mas, alunos aqui da LAC Concursos, aí, tem todas as condições de acertar essa questão aqui com os pés nas costas aí, né. Gabarito correto, letra C, né. Letra C de casa. Basa, CESP 2012, cargo de escriturário. O prazo de vencimento da letra de câmbio é livremente pactuado, entre, é livremente pactuado. Enquanto os comerciais, papers, nota promissória comercial, tem prazo de vencimento no mínimo de 180 dias, né. E aí, professor? Vamos, vem comigo aqui. A letra de câmbio, tá, que também é um título, ele é livremente pactuado? É, vamos dizer, tudo bem, vamos considerar, livremente pactuado, mas ele já tem um prazo fixo, um prazo determinado, ok. Só que os comerciais, papers, né, ela tem um prazo mínimo de 30 dias. Aqui ele coloca vencimento mínimo, 180 dias. Isso é errado, né. E nós temos aí o prazo máximo, né, para as companhias abertas, de quanto? 360 dias, né. E para as companhias fechadas, um prazo máximo de 180 dias, né. Se o cara trocasse aqui, ó, tá vendo? No mínimo, por máximo de 180 dias, para as companhias fechadas, estaria certo. Mas agora, barito, letra, errada, né. Então, a questão está errada aí, porque ele tentou confundir o nosso querido aluno em relação ao prazo. E prazo é bastante cobrado no assunto comercial, papers, né. Ok. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. As notas promissórias comerciais, chamadas comercial, papers, são instrumentos de captação de recursos. Ok. De quem? Por prazo das SAs. Ok. Prazo máximo de 180, 160 dias, 360 dias, 360 dias para as companhias abertas. Verdadeiro, né. Só recordando a questão do prazo, né. O prazo mínimo das comerciais papers são de 30 dias. E o prazo máximo depende da natureza jurídica da empresa. Ambas têm que ser S.A. Se uma S.A. de capital fechado, o prazo máximo é de 180 dias. E para uma empresa aberta, 360 dias, nós já encontramos aqui o gabarito, letra A. Letra B. Emitidos no mercado interfinanceiro? Não. Comercial papers são emitidos no mercado de capitais. Olha aí, ó. C. Que se destinam à aplicação exclusiva de fundos de investimento? Não. Não se destina à aplicação o quê? De compras de notas promissórias. Está errado. Não tem nada a ver com esse cara aí. D. Privativo de instituições financeiras de capital estrangeiro? Pelo contrário. Nenhum tipo de instituição financeira pode emitir notas comerciais, papers, nem as sociedades, distribuidores e corretores de títulos e valores imobiliários. Utilizados por bancos de investimentos? Não. Instituição financeira não pode fazer uso desse instrumento maravilhoso de captação bancária e de captação financeira das SAs. Logo, gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Mais uma questão. Banco do Brasil. Banco do Brasil. FCC 2011. Cargo de escriturário. O produto financeiro denominado Nota Promissória Comercial, Comercial Paper, no mercado doméstico, apresenta, vem comigo aqui, apresenta, A. Baixo risco de liquidez. E aí, professor? Baixo risco de liquidez quando emitidas por instituição financeira? Errou. Olha aí. Está errado. Está errado. Por que está errado aqui? Porque instituições financeiras não podem Comercial. Agora, baixo risco de liquidez, cara? Cara, a primeira coisa, liquidez é quando esse dinheiro vai estar disponível para vocês. Nós sabemos que o prazo dele é após 30 dias. A ausência de risco de crédito? Está errado. Todo e qualquer produto de aplicação corre risco de crédito, sim, porque a empresa pode quebrar. Então, não é ausência. Está errado. C. Garantia por parte do respectivo banco mandatário? Não. A garantia se dá através de aval ou fiança bancária para lastrear essa... Aliás, essa operação. É claro que você vai ter que ter uma instituição operante no mercado de capitais para colocar esses títulos na comercialização, no ambiente da Bolsa. Está errado. Então, a garantia vai ser aval da própria empresa. E a empresa, não tendo patrimônio, ela pode recorrer e comprar um contrato de garantia bancária, que é um outro produto bancário. D. Elevado o risco de mercado quando emitidas com prazo superior a 360 dias? Errado. Porque o prazo máximo total é de 360 dias, não superior. É obrigatoriedade de registro na Comissão de Valores Imobiliários? Correto. Como é um título apresentado pela MAE-SA, todos os títulos listados ali antes de entrar na Bolsa de Valores para serem negociadas, obrigatoriamente tem que ser registrado e passar pelo CRIVO e autorização da Comissão de Valores Imobiliários. Ou seja, gabarito letra E. Gabarito letra E. Banco Central FCC 2006, cargo de analista. As notas promissórias comerciais conhecidas no Brasil como comercial papers são títulos de curto prazo emitidos por... Vamos lá. comercial paper. Olha o concurso aqui. Banco Central. Então, nós já sabemos que elas são emitidas por quem? Pelas SAs. Bancos, instituições financeiras e sociedades e corretoras e distribuidoras de títulos de valores imobiliários não podem emitir. Emitidas por quem? Bancos comerciais? Falso. Empresas não financeiras? Correto. Sem garantia real? Sim. A garantia vai ser o quê? Vai ser por aval da empresa que vai emitir. Podendo ser garantidos por fiança, aval ou fiança? Pode sim. É fiança bancária. É um produto bancário, inclusive. E com data de vencimento determinado? Exatamente. São as características das notas comerciais, notas promissórias comerciais, chamadas comerciais papers. Bancos de investimento? Não. Porque banco de investimento é uma instituição financeira. Companhias de crédito imobiliário também são empresas financeiras. Empresas não financeiras? Ok. E bancos múltiplos? Não. Não pode. Ou seja, gabarito letra B de bola. Mais uma questão aí. Uma questão que requer muito conhecimento por parte do aluno. Mas com certeza aluno nosso aqui acerta qualquer questão. Bacana. Fechou? 10. Então, gabarito letra B de bola. Letra B de bola. Vem comigo. Terminamos aí mais uma super aula comercial papers. Como esse assunto é um assunto aí que dificilmente eu acho que muitos alunos nunca assistiram, eu fiz questão de trazer vários exercícios e pode ter certeza que a banca não vai fugir dessa linha de cobrança. Você vai acertar todas. Olha só uma frase aqui muito interessante, cara. No esporte existe campeões e existem heróis. Campeões e heróis. Campeões vencem porque são bons no que fazem e tiram proveito particular dessas vitórias. Então, o cara é bom no que faz, eles vencem e tiram proveito particular da vitória. Heróis vencem quando menos se espera, superam seus próprios limites e quando recebem os louros, dividem suas vitórias com uma nação inteira. Linda mais essa frase, não é? No esporte existe campeões e existem heróis. Campeões vencem porque são bons no que fazem e tiram proveito particular de suas vitórias. heróis vençam quando menos se espera, superam seus próprios limites e quando recebem os louros, dividem suas vitórias com uma nação inteira. Forte abraço, fique com Deus. Tchau.